É tanta dor na minha alma que eu não consigo jogar nas eras Essas bichas fodas não dá nem pra evitar Eu gosto da sua bunda, você sempre me incomoda Nunca foi minha intenção, um dia até você chorar Eu tomei a decisão errada e foi pra me loucar Esses blocos não valem de nada sem você do lado Mas eu não tava errado quando eu disse que te amava Eu saber que não, meu peito nunca mais eu tenho curado Tanta dor na minha alma que eu não consigo botar as letras Essas bichas fodas não dá nem pra evitar Se me desligar, não vou recusar Nunca foi minha intenção, um dia até que superar Eu tomei a decisão errada, pode me culpar Pelo menos essas notas nunca saem do meu lado Você talvez tava errada quando eu disse que me amava O dinheiro é o remédio pra essa dor ser curada Se me desligar, não vou recusar Eu não mereço passar tudo isso que eu já passei Eu não quero repetir tudo o que eu já te falei Mesmo sem nenhum motivo você fala que eu errei É o danse É o danse Draco Gang, bitch